Dividendos mensais, fala aí a verdade pra mim. Todo mundo gosta de receber dividendos na sua carteira todo mês. Todo mundo fica alegre aí quando pinga alguma coisa, seja da Taesa, seja da Itaúsa. Pode ser poucos centavos, você pode ter aí poucas ações, mas você fica feliz porque você sabe que ali é o seu patrimônio se multiplicando. Certo? E essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal, tanto no Instagram, no TikTok. Aniel, quais são as ações que você aí tem na sua carteira que eu também procuro para receber dividendos? Então é sobre isso que eu vou trazer pra vocês hoje. Eu vou trazer aqui pra vocês cinco ações que eu tenho na minha carteira e que eu busco aí também, assim como você, eu também gosto de dividendos. Também gosto desse pinga-pinga na carteira, desses dividendos que caem aí mensalmente. Então é sobre isso que eu vou falar pra vocês hoje. Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas empresas, tá certo? Antes eu vou pedir, deixa um like aqui nesse vídeo, deixa um like, que é muito importante, né? Nós estamos aqui desenvolvendo o canal, o canal tá crescendo a cada dia, graças a vocês, graças ao boca a boca que vocês sempre indicam. Então eu peço aí, já deixa um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e agora vamos ver quais são aí as melhores ações para dividendos mensais. Isso na minha opinião não é uma indicação de compra, mas espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá! Bom, pra começo de conversa, se você caiu nesse vídeo de paraquedas aqui, se você tá querendo começar a investir, eu vou explicar pra você, afinal de contas, o que é esse dividendo, né? O dividendo é a forma que as empresas de capital aberto, né? Empresas de capital aberto são as que estão na Bolsa de Valores, que ela remunera os seus acionistas, né? Quando você compra a ação, esse dinheiro aí vai pro caixa da empresa e a empresa, você como acionista de qualquer outra empresa, né? Quando você aí é sócio da empresa, você tem que ser remunerado por isso. E existem aí algumas formas de você ser remunerado. A principal delas é o dividendo e o JCP, né? O dividendo é o pagamento aí que a empresa dá, é a sua parte do lucro, né? Então quando a empresa aí, ela paga todos os impostos, que sobra o lucro, ela divide esse lucro aí pros seus acionistas. Você como acionista recebe o dividendo. Você pode receber também o JCP. Aí você me pergunta, Ranieri, qual é a diferença entre dividendos e JCP? A grande diferença é que até hoje, né? Embora o ministro Paulo Guedes aí já informou que o governo tem interesse de tributar os dividendos, até hoje, até esta data, o dividendo é isento do pagamento de imposto, né? Então o que você, quando diz assim, a empresa vai pagar R$1,10 de dividendo por ação. Então você vai receber na sua conta por ação R$1,10 de dividendo líquido. Isso não é tributado, né? Porque já é aí do lucro líquido, a empresa já tá fazendo aí a distribuição. Já o JCP, como eu tava falando pra vocês, que é o juros sobre capital próprio, ele não é isento do imposto de renda. Você paga 15% aí sobre o que você vai receber do juros sobre capital próprio. Ele já fica retido na fonte, ou seja, já cai na sua conta aí descontada. Então se fosse pra você receber, por exemplo, R$2 de JCP, você iria receber no máximo aí R$1,70, né? Porque já os 15% do imposto, ele já é desretido na fonte, né? Então aí você vai dizer, por que as empresas pagam o JCP e não pagam tudo em dividendo? Porque pra empresa é melhor que ela pague o JCP, porque o JCP, ele entra como uma despesa. Então como o JCP entra aí como uma despesa, a empresa vai ser menos tributada. Então vai ser menos tributada aí sobre o lucro, já que o JCP já está como despesa. Então vamos lá, quando nós falamos em dividendos mensais, pagamento de dividendos mensais, e quando eu montei aqui essa carteira, quando eu montei a minha carteira de investimentos, não quer dizer necessariamente que você vai receber, que tem ações que pagam dividendos todos os meses, né? Até tem ações em minha carteira que pagam dividendos todos os meses. Por exemplo, o Bradesco e o Itaú são ações que pagam dividendos mensais. Então todos os meses aí tem um pinga-pinga, né? Mas quando nós falamos em dividendos mensais, nós falamos também, de forma macro, da composição da sua carteira, né? Então você pode montar uma carteira aí que, embora todas as empresas não paguem mensalmente, mas você vai receber aí mensalmente, né? Você tem as suas despesas mensais, então você também quer que entre aí esse capitalzinho todo mês. Então você pode montar uma carteira que você passe a receber todos os meses, todos os meses, dividendos, sendo intercalado aí de várias empresas. E antes de entrar nesse top 5 da minha carteira, top 5 de pagadoras de dividendos mensais, eu já quero fazer um pedido a vocês. Deixe aqui embaixo nos comentários qual a empresa aí que, na sua opinião, é a melhor pagadora de dividendos do Brasil e que tem aí, que é o top na sua carteira. Então deixa aqui embaixo que eu vou responder vocês. Tá certo? Vamos agora às 5 empresas que, na minha opinião, que eu tenho na minha carteira para pagamento de dividendos e eu já começo com uma das melhores aí, mais faladas, né? A Itaúsa. A Itaúsa é uma holding brasileira, né? A Itaúsa tem foco principalmente na gestão de empresas de finanças, né? A Itaúsa é a principal controladora do Banco Itaú. Ou seja, a Itaúsa também recebe dividendos assim como nós, né? É como a Itaúsa paga dividendos todo mês e a Itaúsa é a grande controladora aí do Itaú, ela recebe também os dividendos. Lembrando que a Itaúsa não paga dividendos mensais, mas ela vai acumulando aí e é uma excelente pagadora de dividendos. A Itaúsa, além de ser a principal controladora do Itaú, ela controla também outras empresas. Então ela controla aí a Duratex, que é do setor de papel e celulose, controla a Alpargatas, né? Que é do setor aí de calçados, controla a Itautec, que é do setor de tecnologia e tem também uma participação na NTS, que é uma empresa aí do setor de gás natural. Então vamos lá, a Itaúsa está hoje a R$10,74, tem um DI, que é o Dividend Dield, né? Que é o percentual de pagamento de dividendo aí de 5,12%. E a Itaúsa, é importante aqui até essa informação para vocês, ela acumula uma desvalorização dos últimos 12 meses de 15%. Então é importante ficar de olho aí nessa desvalorização da Itaúsa, porque aí ela tem um potencial para pelo menos se recuperar do nível que estava antes dessa crise do coronavírus, né? E nos últimos 12 meses, a Itaúsa pagou R$0,54 de dividendo. A segunda empresa que eu tenho aqui na minha carteira, eu tenho certeza que vocês conhecem, ou se você está entrando no mercado agora, você já pelo menos ouviu falar. A segunda empresa que eu tenho aqui é a Taesa, né? Eu tenho as eUnits e tenho também Ordinárias e Preferenciais da Taesa. E Units são as ações de final 11. Certas preferenciais são as de final 4 e as ordinárias são as de final 3. Eu tenho aqui a grande parte da minha carteira são de Units, que são as ações de final 11. Então a Taesa é uma empresa aí do setor de transmissão de energia elétrica, né? Tem mais de 14 mil quilômetros de linhas de transmissão aí em mais de 18 estados do Brasil. As eUnits da Taesa, que são as ações aí de final 11, elas estão hoje a R$32,00, R$32,84 cada. O dividend yield deles é R$9,84 e eles acumulam uma valorização nos últimos 12 meses de 30%. Olha aí, 30% nos últimos 12 meses. E olha só o dividendo que a Taesa pagou aí nos últimos 12 meses, R$3,23. É um valor excelente. A ação está custando aqui R$30,00, pagou quase 10% aí de dividendo. Então isso de grão em grão, né? A galinha vai enchendo o papo, como se diz no interior. Então é importante esse poder de multiplicação aí. É importante você reinvestir. Então se você, por exemplo, tiver 10 ações de Taesa, você já tem recebido aí R$30,00 de dividendos, né? Então R$30,00 de dividendos, você já compraria outras ações. Então esse é o poder da multiplicação e esse é o pensamento de longo prazo que vai fazer você aí caminhar rumo à sua aposentadoria, principalmente com base nesses dividendos e com base no que você vai investindo. Além das ações e units, tem as preferenciais, que são as de final 4, que ela está hoje a R$10,94, e as ordinárias, que são as de final 3, que estão hoje a R$11,01. O percentual de pagamento é basicamente o mesmo, né? Aproximadamente aí 9,15%. As ordinárias e preferenciais pagaram aí mais ou menos R$1,07 nos últimos 12 meses, que também é um valor excelente. Se você quer comprar as ações mais baratas, tanto as ordinárias como as preferenciais da Taesa também são ótimas pagadoras de dividendos. A segunda empresa que eu trago aqui pra vocês é o Bradesco, né? Como eu falei pra vocês, o Bradesco é uma das empresas que pagam dividendos mensais, ou seja, todo mês aí vai cair na sua conta um pinga-pinga. Meses mais, meses menos, porque tudo isso, como vocês sabem, depende do faturamento, né? O dividendo é a sua parte aí do lucro. Mas o Bradesco e o Itaú, o Bradesco paga dividendos mensais. Essas ações do Bradesco, as ações preferenciais, que é o BBDC4, é uma das ações que tem reagido de forma mais lenta. Nas últimas semanas, até que tem andado um pouco mais forte na bolsa. Mas está bem atrasada com relação às outras ações que já estão basicamente no patamar aqui, pré-crise, antes do coronavírus. As ações preferenciais do Bradesco, que é o BBDC4, estão hoje a R$ 25,25. Elas acumulam aí uma desvalorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 15%. Então tem aí um potencial de crescimento, né? Nós temos uma expectativa que o Bradesco consiga se recuperar e voltar ainda para o patamar pré-crise. O Bradesco tem um DI aí de 3,35% e pagou nos últimos 12 meses de dividendo aproximadamente R$ 0,84. Chegando agora à quarta empresa que eu tenho na minha carteira aqui de dividendos mensais, BB Seguridade. Essa é uma excelente pagadora de dividendos, viu? Está sempre nos destaques, está sempre intercalando aqui. BB Seguridade, Taez, Ainge também, está sempre intercalando como uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores, né? Então a BB Seguridade é uma ação que eu tenho na minha carteira e que assim me dá muito orgulho, me dá muita alegria, porque paga aí dividendos excelentes. A BB Seguridade foi criada em 2012, né? É um dos braços aí do gigante, que é o Banco do Brasil. Para você ter uma ideia, só agora no terceiro trimestre eles tiveram um lucro de R$ 1 bilhão. Então, se você é acionante da empresa e a empresa está sempre dando lucro, então isso é um excelente sinal para você, porque é um excelente sinal que você vai receber aí a sua parte do lucro, que é justamente tanto o JCP como o dividendos. Então vamos aqui às informações específicas da BB Seguridade. O código dela é BBSE3, certo? A ação está hoje aí a R$ 29,34, certo? Eles têm um DI muito parecido com o DI da Taesa, né? De 9,5%, ou seja, quase 10% aí de dividend yield, né? De pagamento de dividendos. O valor total que o BB Seguridade pagou nos últimos 12 meses de dividendos por cada ação foi R$ 2,78. Ou seja, se você tem aí 10 ações de BB Seguridade, você teria recebido quase R$ 28. É excelente, porque como eu falei para vocês da Taesa também, esses R$ 28 você já reinveste, né? Então você já compra outras ações que vão também pagar outros dividendos, e assim é o poder da multiplicação agindo sobre o seu investimento. E para finalizar esse vídeo aqui de dividendos mensais, eu trago uma empresa que não é muito falada de dividendos, mas é uma empresa que eu tenho na minha carteira, que paga dividendos e que eu gosto muito. Então eu resolvi aqui trazer para vocês, que é a Vivo, certo? A Vivo é uma empresa também, uma excelente pagadora de dividendos, que tem me dado muita alegria no pagamento de dividendos. O código da Vivo é o VIVT4, que é o VIVT4, certo? É uma empresa, como vocês sabem, do setor de telecomunicações. As ações deles estão a R$ 45,34, é uma ação um pouquinho mais cara. Certo? Eles estão acumulando uma desvalorização nos últimos 12 meses de 12%. Então está com potencial de crescimento. Lembrando que a Vivo está naquela briga com a Oi, como está naquele consórcio para comprar os ativos móveis da Oi, né? A Vivo se juntou aí com a Tim e com a Claro e está querendo comprar os ativos móveis da Oi. A proposta que está na mesa, inclusive, que é a maior proposta até hoje para comprar os ativos móveis da Oi, é do consórcio Vivo, Tim, Claro e Oi, que vai dar aí uma margem de crescimento para as três empresas de telecomunicações, tanto a Vivo como a Tim, como a Claro. E, obviamente, a Oi está tentando se recuperar. Para elas, elas vão dividir os ativos móveis da Oi e vão aí ter uma parcela maior de clientes. Então vamos lá, a Vivo está com uma ação R$45,34, acumulou uma desvalorização em 12 meses de 12%, aproximadamente 1% por mês nos últimos 12 meses. Eles têm um dividendo de 7,43%. E a melhor informação que eu trago para vocês, a Vivo pagou nos últimos 12 meses um dividendo de R$3,36. Então já fazendo aquela nossa continha aí, se você tiver 10 ações da Vivo, você tem recebido R$33. É bom ou não é? É excelente. Então, por isso, é mais uma empresa que eu tenho na minha carteira, nessa carteira de dividendos mensais. Meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá certo? Muito obrigado a quem ficou até aqui. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga nas redes sociais e entre no nosso grupo do Telegram, que eu deixo sempre o link aqui para vocês. Um forte abraço e tenha uma boa semana.